Aos 56 anos, Sarah leva uma vida aparentemente normal. Olhando assim, a gente nem imagina. Mas durante as 24 horas do dia, a aposentada sofre com dores pelo corpo todo. E é assim há tanto tempo que ela nem lembra mais quando conseguiu descansar direito. A última vez que eu fiquei sem dor, não me lembro. Não me lembro. Sarah sofre de fibromialgia, uma síndrome que acomete principalmente mulheres e que causa fortes dores associadas ao cansaço, estafa e vários outros problemas. Uma doença crônica que pode se manifestar em qualquer idade. Pode surgir em qualquer momento da vida, em qualquer idade, de crianças a idosos, mas mais comumente em torno dos 30 aos 60 anos. E também é mais frequente em mulheres. O diagnóstico de Sarah foi em 2008. Ela já sofria de LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Foram 24 anos trabalhando em banco, até que um dia ela teve uma crise muito forte de LER e procurou um médico. Depois daquela consulta, a fibromialgia passou a fazer parte da vida dela. E isso não foi nada fácil. É como se eu tivesse uma pilha com pouca energia. Então, se eu gasto ela toda pela manhã, a parte da tarde e a parte da noite eu não consigo fazer nada. Se eu resolvo dar uma faxina na cozinha, provavelmente eu não vou acabar, porque eu não tenho energia, não tenho força para isso. E o pior é que depois que gasta essa quantidade de energia, é um cansaço, é uma estafa que dá na gente. Além da dor, também dá a estafa. São sete anos lidando com muitas dores, alguns remédios e reaprendendo a lidar com as atividades do dia a dia. No tratamento da fibromialgia, o importante é saber ter limites e desacelerar o ritmo. Os tratamentos, a princípio, são a base de medicamentos. São medicamentos relaxantes musculares, analgésicos mais potentes, antidepressivos e terapias. A atividade física, como eu falei, é fundamental para tratar essa doença. Além disso, a gente pode dispor de terapia mesmo, com psicólogo, acupuntura e outras atividades dessa forma que auxiliam no tratamento dessa doença. A médica faz o alerta. Fibromialgia não tem cura, mas os sintomas podem ser amenizados. O paciente consegue, se ele começar a fazer uma atividade física regular, com o passar do tempo até suspender a terapia medicamentosa e se manter bem sem ela. Hoje, a vida tem um outro sentido para a Sara. Ela teve que se reinventar e aprendeu a sempre se agarrar nas coisas boas, mesmo nos dias mais difíceis. De vez em quando tem uns momentos tão bons, sabe? E aí eu me seguro nesse momento tão bom e esqueço da fibromialgia. E aí Legenda Adriana Zanotto